Ai, qual será a aventura que a gente vai ter hoje no Minecraft, hein? Já sei! Pera aí... Safari... Pokémon... Seria da hora, né? Criar Pokémon, se for na verdade, caçar Pokémon e ter todos os Pokémon do mod Pixelmon e ser o maior treinador Pokémon de todos! Caramba, boa ideia! Vamos lá, então! Caramba, vocês aqui também, pera aí... Sky gotei, hein? O que eu tô fazendo aqui? Ué, eu vim jogar, mano! Ué, de onde você tirou esse pão? Me dá um pão aí, mano! Eu estava dormindo! Caramba, vocês dois tem pão e eu não! Ô, Inê! O quê? Tenho certeza que eu tava dormindo... Pera aí... Ah, isso é um sonho... Que mais é sonho, velho! Você não foi jogar também? Então, quer dizer que a gente caiu no mesmo servidor... Eu, você e o Sky! Você tava dormindo, você tava jogando, seus mentirosos! Você eu conheço, você é um viciadinho em Pokémon... E você é outro viciadinho em Pokémon, então você também tava vindo jogar! E aí? Você está correto! O que você tá? Tá, fala... Vai, fala... 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 O que que tem esse Pikachu? Ah, mano... Pikachu todo estragado, é todo quadrado... Já pode me dar ele se quiser, né? Olha! Ô, pera aí! Se liga! Então, quer dizer... Ô, ô, ô! Calma aí, calma aí! Ô, se tá todo mundo aqui junto... Então, quer dizer que a gente vai entrar numa aventura junto, certo? Então, o que vocês acham? Eu pretendia fazer isso aqui sozinho... Mas, então, o que vocês acham da gente fazer um Pokémon Safari? Tipo, coletar todos os Pokémons que a gente puder... Ô, louco! E depois disso fazer... Vai, pô, pô, pô! Então... Eu não vou descer, não, mas... Essa ideia é minha. Essa ideia é minha. Essa ideia é sua o quê? Eu que venho ter essa ideia, você tá copiando? Eu acabei de dar essa ideia. Que mané que copiou? Ah, que mané que copiou. Meu Deus do céu. Ó, vamos descer, vai. Vamos descer, Sky. Me segue aí. Vamos ver, descer. Não vai ser tipo... Eu vou ser o Ash. O que é? A gente não é ninguém, mano. Você é a Sky, eu sou o... E o Gotei, o Gotei, o Gotei. Eu só quero saber uma coisa. Eu tô com uma dúvida aqui. É, eu também tô com uma dúvida. Por que vocês não me dão pão? Ah, mas você quer pão, toma. Aí, valeu. Que isso? Isso aqui é pão, toma. Vocês têm pão pra caramba. Coisa. Ah, falei. Peraí, se a gente é treinador, a gente é treinador Pokémon. Óbvio. Só que pra ser treinador Pokémon, tem que ter Pokémon. Ué, eu tenho um líder. Quando eu vim pra cá, eu vim com esse líder. E você? Qual é o teu? O quê? Como assim? Você também tem um líder? Ah, mas olha o tamanho do teu, mano. Olha o tamanho do meu, velho. O senhor parece uma ratazana lá. Olha o tamanho do meu. O senhor parece um ratinho perto do meu. Ó, Mafu, Mafu, Mafu. O quê? Eu peguei o melhor, Fih. Ó, vai. Nossa. Pega. Olha o tamanho disso. Uma coruja. Que legal, hein? Mas aí que tá, mano. Uma coruja é sábia, velho. É, ela faz o quê? Fica acordada de noite, né? Boa ideia. Quando tiver de noite, ela vai ser bem útil pra você. Ô, vai tá. Vem cá, vem cá. Assim que eu vim nesse mundo, eu já vi uma coisa. Já que é curiosa. Ali. Uma vila. Você viu, velho? Uma vila. Ah, não. Minha casa tá alugada, minha casa já. O que é tua casa, mano? Ô, vamos lá. Vamos correndo. Vamos correndo lá, vamos correndo lá. O que é como assim, Úrsula? Vamos pra lá, velho. Ô, ô, ô. Pera aí. Ô, Sky, vem pra cá. O Sky. Nossa, tá ficando de noite. O Sky fica só viajando. Sky, tá ficando de noite. Vem pra vila. Eu vou pegar... Tá vendo o quê, mano? Tá de noite. Calma aí. Vou pegar até uma casa. Eu vou entrar nessa casa aqui. Essa aqui é a minha, porque sabe? De branquinha, bonitinha, é minha, né, fi? Qual? Minha casona, essa aqui, ó. Mano, eu que falava... Ô, sabe o que eu queria? Uma casa que tem cama. Eu acho que não tem nenhuma que tem cama. Sério, meu? É, então. Porque já tá de noite. Seria bom a gente dormir, né? Verdade, velho. Ô, tem Pokémon que só é esposa de noite, velho. Se for pensar assim também. É, não. Eu tô ligado, mas... Calma aí. Deixa eu pegar uma... Ô, eu acho... Ô, eu acho que o certo é a gente fazer o básico do Minecraft, né? Pegar madeira e tal. Calma aí, não. Vamos furtar, mano. Vamos furtar. É, vamos pegar, vamos pegar. Ô, só vamos plantar as coisas de volta, porque como é vila, né? É bom a gente direto ter coisa. É, ó. Ô, se a gente... Ô, vocês que manjam mais do que eu de Pokémon. Se a gente vai fazer esse Safari, a gente primeiro tem que ficar forte, né? Obviamente. Então, primeiro a gente tem que começar pelos Pokémons. Obviamente mais fracos, certo? É, Ratatapid aí. Não, não, calma. O que vocês acham da gente primeiro, não? Ratatapid, não. O que vocês acham da gente fazer um time? Tipo, a gente pega, pega todos os Pokémons e forma o nosso time pra ir evoluindo nesse nosso time. O que vocês acham? E depois com o nosso time forte e capturando todos os restos do Pokémon. Isso, é isso mesmo. Boa, boa. Entendi, entendi. Entendeu? Você tá inteligente, hein? Faz mais sentido, é, do que a gente ficar indo atrás de Pokémon por Pokémon. É verdade. A gente também fica mais fácil, porque daí como é que a gente vai capturar os lendários com o Pokémon. É, então. Ô, Iota, sem contar que os lendários, como a gente tá jogando o novo Pixelmon, que é o Pixelmon Generations, nesse Pixelmon aqui, tem como você pegar lendário e altar. Então, igual, você lembra antes, os Aptos, o Articuno. Lembra que eles eram pro altar? Que tinha uma estátua deles. Então, aqui também tem a mesma coisa, só que tem um altar, tem vários altars, tem altar até do lendário. Tipo, o altar do Arceus, do Pálquia. Cara, eu tinha visto uma coisa que diz, tipo, de alga, Pálquia, Arceus. Eu quero o Geratina, então vou atrás do... O Geratina é meu, rapaz. Que Geratina, mano. Mano, você tem um litem de 3 centímetros de tamanho. Você quer? Tá me tirando. Esse litem vai te arrebentar. Vai, só. Aham, vai. Segura só. Segura só. Vai sim, vai sim. Depois a gente... Tá bom, vamos fazer um combinado, então? Aqui, começando já? Bora, bora. Ó, cada episódio a gente pode fazer uma batalha Pokémon, pra ver quem tá evoluindo mais. Pô, então, aí quem vencer mais até o final da série é o campeão, filho. Não, não. Aí o objetivo da série é o Capitão, os Pokémon. É, o campeão... Isso aí é uma coisa só nossa mesmo. Ó, esse Pokémon, eu nunca tinha visto. O que é isso aqui? Nossa, mano. Ah, é o Leopard, se não me engano. É o quê? Ele é um roxo? Ah, não, não. Tô falando essa pedra aqui, ó. É uma mão voadora? É, é uma pedra. Deixa eu ver. Mas o que é isso? Sei lá, é uma pedra. Vai querer, né? Vai querer esse bonitão aí? Eu não. Ele é level 33, eu sou level 5. A gente tem que evoluir primeiro, né? Quer ver, ó. Fica vendo, Linné. Fica vendo, Linné. O poder... Ah, não. Esse Pokémon evoluído fica muito forte. Aquele dali? Vou capturar, vou capturar. Fica vendo? O que é que é dali, ó? Ah, o Sky. Oxi, oxi. Toca pro pai, filho. Toca pro pai, mano. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Também quero tentar, também quero tentar. O que aconteceu aqui? Ele capturou o Pokémon. Calma aí, calma aí. Joga ele aí, coitinho. Eu não vi direito dele. Ah, é essa mão aqui, ó. Binacle. Eu capturei o mão, velho. É, ele evoluído, ele fica tipo gigantão com quatro braços. Ô, louco. É verdade. Vou chamar ele de mão. Ele é lutador. Ele é lutador? Nunca vi esse Pokémon na minha vida. Tá, calma aí. Eu vou tentar capturar o Pokémon também. Deixa eu ver o Pokémon da hora pra eu capturar. Caramba, mano. Não tô vendo nem... O bom é que tá de... Oh, oh, oh. Achei um negócio aqui, ó. Pera aí. Onde, 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 onde? Ah, é Yoga Bear. Oh, 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 oh. Gente, eu tô vendo aqui o status dele e ele é pedra e água. Água? Ele é lutador, não? Não. Poxa, achei que ele é lutador. Ele é isso, cara. Mas eu sei que ele fica com quatro braços. Ele é muito doido. É estranho ele no seu lutador, tá ligado? Oh, achei um Miyahol, velho. É, mas pode... Poderoso. Minha. Mas pode desaguar pro lutador, né? Ele fica fácil. Aí, ô, Inê. Super Raticate aqui, maluco. Ah, não. Eu quero pegar um Pokémon pra mim também. Eu quero pegar um Pokémon pra mim também. Ih, rapaz, meu Deus. Esse teu Pokémon é fraco? Ele veio com a gente Power, velho. Ó, tem outro aqui. Ah, a gente Power é forte. Da hora, hein, da hora. Mano, eu tô procurando algum Pokémon que eu possa pegar. Mano, eu só acho o Miyahol, velho. Peraí, peraí. Eu achei um Pokémon da hora. Esse aqui eu gosto dele. Isso não? É o... É usar alguma coisa, se você usar a grossa, grossa. É sério. Bom nome. Ah, eu não sei, mas ele é Pokémon da hora. Calma aí, tem mais... Acho que é o Zanguzi, não é? Ah, é o Zanguzi. É o inimigo do Zanguzi. É, Zanguzi. Nossa. Tem que Zanguzi. Ô, peraí, peraí. Ó, ó, ó o roxo que vocês falaram aqui, ô, leopardo. Peraí, esse Pokémon é muito legal, né? Ó, se liga, ó, se liga. Ó, ó. Ah, Eni, você não tem o poder. Ah, não, velho. Como assim? Ó, ó. Vai lá, vai lá, tenta você. Tenta você, vai lá, vai lá. Tenta você, vai lá, vai lá, tenta você. Deixa eu ver. Eu. Se você conseguir de novo de primeiro, eu paro, velho. Vamos, vamos, vamos. Pó, vim, pó, vim, pó, vim. Vem, vem pro pai. Vem pro pai. Ah, ele é mais difícil, ele é mais difícil, eu acho. Pô, achei que ele ia vir, ele ia me assustar, tá ligado? Ah, aquele Pokémonzinho seu lá é mal fraco, por isso que ele vem. Esse aqui é mais difícil. Ó lá. É que esse... Pó, peguei. Ó lá. Peguei, peguei. Alguém quer pegar um Pokémon forte. Alguém quer pegar um Pokémon forte. Deixa eu ver. Ah, esse aqui eu tô ligado, o pandinho. Calma, calma. Calma, por quê? Quem vai pegar ele? Ó, o B-Sharp. Calma, deixa eu sair da batalha aqui. Nossa. Mewtwo? Olha aqui, Mega Mewtwo voando. É Mega, tipo assim. Sério? Você não pode capturar ele, só pode matar ele, tipo, pra ganhar pedra, sabe? Meu Deus, tem a evolução do B-Sharp aqui, tem o que evolui pro pangoro aqui. Quem vai pegar o pangoro? Eu. Pelo amor de Deus. Isso aqui já tá sendo formado, meio que tipo, os pokémons pro nosso safari, né? Nossa, se alguém pegar esse pangoro aqui... Galera, o pangoro me matou. Pera aí, ô, cadê o Mewtwo que você falou, velho? Caraca, eu tô vendo aqui na frente o Mewtwo. Se você mata ele, você pega a pedra, né? Aham. Gente, eu acabei de achar um Mismegs aqui. Quem vai pegar o pangor? O pangor? Eu tô ligado, o pangor é forte. Eu tô indo aí já, mas só que eu preciso de recuperar nesse meu pokémon o pangor. Esse pangor é bem forte. Cara, esse pangor realmente, acho que vale a pena se tentar. É pangor ou pangor? É, no anime é pangor. É, no anime ele fala pangor. Ah, pangor é mais legal. Ele vira pangoro, ele fica muito forte. Punch, é? Pangoro. Ele fica muito, muito, muito forte. Mano, eu tô vendo se a gente ficar gastando as suas pokébolas hoje e a gente vai acabar se ferrando. Eu vou tentar capturar ele normal. Pera aí, vamos ver, vamos ver no que vai dar. Eu falei isso, mas eu quero tentar. Lá vem que eu tenho sorte, né? É, porque ele não tá evoluído. Não, volta aí pro pokémon novo, rapaz. Peguei! Peguei, capturei! Capturei, mano! Olha lá, olha lá. Caraca, eu peguei já o Panchan. Eu vou aí, mano, mas eu vou voltar bravo. Pera aí, pera aí. Quem tem mais de um pokémon? Você tem também ou não é que eu tenho? Eu tenho um pokémon. Qual o cadabro, velho? Vamos à batalha você? Bora, mano. Mas vamos recuperar os pokémons que, né? Não, mano. Tão tudo sem vida. Ô, Inei, olha esse pokémon aqui. Esse pokémon é forte, mano. Ah, eu tô ligado. Essa fantasminha, eu tô ligado, ela é forte. Ele evolui com a pedra. Bom, gente, eu tô vendo aqui, tem uma Mega Mowire aqui. Ah, não, é um gambá. Como assim? Como eu confundi a moé com o gambá, mano? Não, eu tô vendo o tipo que a gente vai fazer. Vamos fazer lá a nossa batalha. Vamos. Vamos, vamos. Depois a gente vai atrás de meus pokémons. É bom pra gente evoluir. Ô, Sky, vai atrás de pegar alguns pokémons também pra você. Igual, eu tenho três. O Goten tem dois, né? É verdade, tem dois. Então. Eu tô pegando um monte de pokémon. É que, né, o pokémon tem que me escolher. Não é bem assim que funciona. Ah, lógico que não, velho. É só você pegar a pokébola e tacar nele. Sabe o que eu tô achando, né? Eu vou ter que fazer uma plantaçãozinha de apricórnio aqui e já produzir, né? É, já acho bom a gente atrás de apricórnio. É que ficou... Mano, é que a gente mal entrou no servidor e ficou de noite. Então, quer dizer... Né? Vai. Vamos lá, Goten. Toma, toma, toma. Ô, vou... Olha lá. Aê, tá amanhecendo. Vou testar em você, o Puncheon, hein? Beleza, então eu vou tacar o Rowlet. Nossa, mas o pokémon dele mal leveu alto, mano. O meu é? Eu tô ferrado. Calma aí. Eu tô ferrado, Inê. Mano, eu nunca joguei com ele. Uou, Comet Punch, deixa eu ver. Muito obrigado. Caraca. Ele está achando que vai ser fácil. Calma aí. Ele é muito forte, né? Ele é um lutador Dark, né? Toma. Ah, ele é um lutador... Calma aí, calma aí. Eu tô testando os poderes dele, ainda dá pra entender como é que ele... Esse daí deu um pouquinho de dano, hein? Toma, então. Ah, não deu. Olha, ele tá achando... Mas, tipo, o outro lá que você deu, mano, que deu muita vida, velho. Esse pokémon já... Já viu que o Inê vai desequilibrar ali, né? O Pantia? Não. Toma. O seu atento, se a gente pode, se a gente pode é muito forte. Tá, agora deixa eu testar o que é parte. Não, ô, o level 30, mano. Mas ele não tem... Ele não tem nenhum ataque, eu acho. Deixa eu ver. Não tem? Eu vou usar um ataque que não dá dano, vai. Ah, lá. Ele não tem nenhum ataque. Deixa eu ver se esse aqui é algum ataque. Vixe, vai ter que treinar, hein? Não, ele tem um ataque bem fraquinho. Ah, não, esse aqui é forte. Vixe, rapaz. Vamos batalhar agora, normal. Será que deu um ataque no C? É, pá. Parece que, tipo, o meu ataque vai em mim e vai em você. Olha lá. Ah, é Slash? Nossa, é Slash. Ô, esse Pokémon aqui eu batei como mão, mano, porque ele é muito forte, mano. É, ele é fortão. Ele tem Ascent Power, velho. Ascent Power é muito forte. Olha lá. Oi, ó. É, sobrou só o item. Ih, agora já era. Eu vou usar um Ember. Eu vou usar um Ember só por usar, mesmo. Eu tava usando ataque que não dava dano e começou a dar dano. Nossa, ô, o Ascent Power é forte. Ele usou o Ascent Power, mano. Caramba. Ô, esse teu mão é fortão. O que o Sky tá cantando? Isso aqui é um problema, velho. Você me escuta? O que o que você tá cantando? Ele vai, fala, Sky. Ah, eu falei pra vocês. Você olhou pra mim. Esse Pokémon é uma porcaria. Não, eu falei que ele é esquisito, velho. A coisa que ele é esquisito. Ô, mas agora que ficou de manhã... Mas quando você olhe pra Pangoro, o negócio vai ficar doido. É, quando eu vir pra Pangoro eu vou ficar bem forte. Ô, agora que ficou de manhã, a gente pode sair pra caçar mais Pokémon. O que vocês acham? Ô, o Biolo! O quê? Cadê? 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 Caramba, o Biolo. Posso sentar, posso sentar. Vamos lá, não, calma aí. Vamos lá, vamos fazer assim. O Biolo vai escolher quem ele quer. Uma Pokébola de cada, fechou? É. É.